Aí rapaziada Eu nunca pedi isso pra vocês Mas eu vou pedir hoje Eu quero que esse vídeo Esse, esse Vocês compartilhem com todo mundo Porque quem comprou a carreta Precisa ouvir, assistir esse vídeo Beleza? Preciso muito que cada um que compraram a carreta Assistam esse vídeo Beleza? Fabiola, roda a vinheta Que o negócio é sério E aí rapaziada, beleza? Chique nos últimos rapazes Cara, esse vídeo aí É especialmente Pra quem adquiriu Está participando do sorteio Da carreta Que o sorteio está marcado Pra dia 27 do 11 Que já é amanhã No próximo sábado Tá bom? É Ô gente, esse vídeo aí Ele não tá Como é que eu vou dizer assim Não é Eu não tô fazendo ele com alegria Eu sei que é necessário Mas eu não tô fazendo ele assim Com Com satisfação Não tava nos meus planos Fazer esse vídeo aí É Como é que eu vou dizer pra vocês Conteúdo pro canal Eu tenho de monte Eu tô aqui em São Paulo É a descarga de São Paulo É É o trajeto pra chegar em São Paulo É saída É Onde é que eu tô aqui em São Paulo agora O porquê Que eu ainda estou em São Paulo Que hoje é sexta-feira É Eu tenho Mostrar pra vocês Uma carga de vidro Que eu Que eu carreguei Eu quebrei o vidro todo Da Barra Velha pra Porto Velho Não sobrou nada da carga de vidro É Eu tenho Contar muita coisa pra vocês De um De uma caçamba que eu tombei Dentro da cerâmica Porto Belo É De um bitrem Que eu parti no meio ele Lá Na 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 Secrisa Lá em Criciúma Outra cerâmica Cara Eu tenho muita história pra contar pra vocês Não tô fazendo esse vídeo pra Por causa de conteúdo Mas é preciso Eu preciso fazer esse vídeo pra vocês É Desde o início eu vinha dizendo pra vocês Que eu não Irei adiar datas Desde o início Do sorteio Não vou adiar datas Não vou adiar É Se eu vender 200 bilhetes Eu vou sortear por 200 bilhetes Se eu vender 300 Vou sortear por 300 Então o telefone deu uma paradinha Tava um maior solzão aqui Eu vou fechar ali Aí eu falava que se eu vendesse por 200 Eu ia entregar a carreta Se eu vendesse por 300 Eu ia entregar E O topete de São Carlos Que comprou A rifa Falou que deveria de adiar É Muitos O O Jaquim Júnior De Aracaju Que comprou Tem outro rapaz ali Eu esqueci o nome dele De Itajaí É de Joinville Vou passar lá Vou fazer um vídeo lá na casa dele Lá Que ele trabalha com as reformas De uma Combi, não é reforma, é uma restauração Falei pra ele que nós íamos lá E nós íamos gravar e mostrar pro pessoal do canal É muito bacana Também, Sérgio, cara, não há nada a ver, cara Sortear essa carreta aí Duas pessoas foram Uma foi o Reinaldo Que adquiriu um boné, fui entregar pra ele Aqui em São Paulo, ele foi lá onde a gente tava descarregando Também adquiriu a rifa Ele também falou Cara, não tem motivo pra tu Pra tu Entregar a carreta nesse preço O Erivan, o Erivan também adquiriu um boné Também participou do sorteio De São Paulo Também falou que não O O Calmir Andrade Aquele que eu falei já no vídeo Também adquiriu a rifa, foi 4 ou 5 Numo parece também Pedalar A minha esposa, a Rejane, que vocês sabem, tá bem Ela disse, marido não tem explicação Tu fazer isso aí Ninguém vai pensar que tu tá enganando Né Porque tem um pessoal que fez rifa, fez sorteio aí E sempre E adiando, tocando com a barriga Até quando acabar de vender Leva 2, 3 anos E quem comprou Quer uma satisfação Né Quem comprou, ele quer participar Ele comprou, ele quer essa carreta Tem muitos que Pra comprar Que Pediram pra eu mandar endereço de onde tá a carreta Pediram pra eu mandar foto e vídeo de onde tá a carreta É Fizeram o Pix Participando Mas queria um comprovante De que realmente Ele ia estar participando Cara, tem muita gente assim Desconfiada e tal Imagina esse tipo de gente Eu falando que o sorteio não sai dia 27 Entende? A Fabíola A Fabíola quando chegar aí Nós vamos acertar as contas A Fabíola disse Sérgio, deixa de ser otário Tu vai entregar tua carreta por 9 mil e poucos reais Nós não temos 10 mil reais ainda dessa carreta Como é que tu vai fazer isso, Sérgio? Só de pneu ela tem muito mais do que isso Tu vai dar tua carreta de graça? Aí... Como é que eu posso dizer pra vocês? Então Teve um comentário muito inteligente ali no canal No vídeo Que falou que Deus muda de ideia Deus troca de ideia Ele tem o plano, né? Mas de acordo com o que o ser humano vai fazendo Não que ele se adapta ao ser humano Mas ele vai dando novas chances Novas oportunidades Pelas nossas falhas Ele acaba mudando de ideia Dando novas chances pra nós, né? Então se Deus muda de ideia Assim como ele quis acabar com Com o povo no deserto E através da oração de Moisés Ó Senhor, tal, né? Que ele falou ali E Deus desistiu De acabar com o povo lá no deserto mesmo Então muitas coisas Se Deus muda de ideia Por que que tu não pode mudar, Sérgio? Eu acho que daí já é uma questão de ignorância De arrogância, né? E eu fiz uns vídeos aí Falando sobre o meu pai Tem mais alguma coisa que eu gravei E não soltei ainda Sobre a ignorância Sobre a pessoa achar que tá acima de tudo, né? As atitudes assim que meu pai tem Então eu não quero pender por esse ramo Por esse caminho E tudo isso que eu tô falando pra vocês Essa enrolação, isso daí É pra pedir Talvez pedir A compreensão de vocês Não pra passar pra janeiro Ou pra ano que vem Ou pra sabe Deus quando Mas Pra adiar um pouco Esse sorteio Pelo menos Sei lá Mais uns 10, 15 dias só Pra esse ano Pra dezembro, né? Que é já pra dia 27 Final do mês Mais uns dias E é por isso Que eu tô em São Paulo ainda Carga daqui Pra Pra Santa Catarina Até tinha alguma coisa Que não pagava o óleo Gesso pra carregar lá no Pernambuco Eu tenho a vontade Já falei com o rapaz do Marília lá Dizem Não Só hora que tu chegar aqui Tu me fala que A carga é tua A preferência é tua pra carregar Né? Pode Pode vir Cara bacana mesmo Aí Então eu tenho carga lá Retorno Eu tô querendo carregar Aqui em São Paulo Uma carga pra lá Pra fazer sobrar uns trocos Que a subida é o que sobra O gesso ali Eu me acertei com o cara Também me sobra uns trocos Legal Então daqui de São Paulo Eu não pretendo ir A Santa Catarina A não ser que eu for fazer O sorteio que já é Amanhã Eu pretendo carregar Uma carga aqui Daqui pra Pra Pro Nordeste Entendeu? Esse é o meu plano Pra voltar E eu voltando Fazer o sorteio da carreta Entregar essa carreta Pra alguém Quando eu fiz esse sorteio Eu vou dar uma paradinha No vídeo aqui Que ele tá meio É meio longo E aí eu custo Quem sabe da história aí O vídeo quando fica longo Eu demoro pra postar ele Então já estamos de volta Já é outro vídeo Pra mim juntar eles depois Quando eu fiz esse sorteio Quando eu Bolei essa ideia Na verdade é o seguinte Eu não pretendia fazer riff E nem ganhar dinheiro Ganhar dinheiro fácil Como o cara do pessoal Falou ali Eu queria vender A carreta Vender Eu coloquei ela À venda Por pelo menos 20 mil reais Eu precisava receber 20 mil reais Da carreta E vender ela Aí eu pensei assim Pô, o pessoal Se mobilizou Conseguiram Juntar Todo aquele valor Quando eu tava lá No gelado Pra me ajudar E foi em troca De nada Ninguém ajudou Querendo ganhar Alguma coisa Porque eu não dei Nada pra ninguém Eu não tava Oferecendo nada Pra ninguém E no entanto Me ajudaram Com toda aquela quantia Que transformou A minha vida Que eu nunca vou esquecer Disso Sou grato E tô agradecendo A cada um De vocês Agora Novamente Então Gente Eu tô oferecendo Uma carreta Por 30 reais Isso daí É 3 dias Pra eu vender Mil bilhetes Fazer 30 mil Na carreta E gastar um dinheiro Ainda em cima dela E deixar bonitinha E tal E entregar E todo mundo feliz Quando eu tava conversando Com o rapaz Lá de Barra do Jacaré Ele disse Ô Sérgio Não vai atrás disso Não é assim que funciona Isso aí tem que fazer Com uns 3 meses pra frente Não é assim que Não, rapaz Tá todo mundo fazendo Riffle é torto A direita E vendendo, cara Pessoal tendo lucro Tem os caras Vendendo aí 16, 20 A 1 milhão Tem os caras Vendendo o Iverco Aí A 5 milhões Um caminhão Né Botando artista Pra fazer live E tudo Cozarada Pra vender a 30 Pila o bilhete E mil bilhetes É um já Eu tenho 10 mil inscritos 12 eu acho que eu tinha Na época Eu tenho vídeo aí 2, 3 mil visualizações Quanto a cada vídeo Mil bilhetes Vai ser fácil Porque tem gente Que compra 5, 6 Sérgio Não vai nessa Muita gente Me disseram ali Muita gente comentou Não te mete com isso Eu digo Não, rapaz É moleza E deu no que deu Pensava eu Que ia ser fácil vender Não sei por que Que o povo Prefere fazer doação Do que comprar Uma rifa Um sorteio E participar E uma vez A palavra dada Lançada Não tinha como voltar atrás Fiz o sorteio Né Tá participando Tá rolando aí E Vendemos Eu acho que hoje Na data de hoje Eu acho Eu que 312 Ou 314 números Se eu não me engano Muito pouco Então não atingimos 10 mil reais No valor da carreta Então eu pretendo Fazer esse sorteio Lá pra dia 11 Ou dia 18 Do mês que vem Do mês de dezembro Daqui uns 20 dias Que é o que eu levo Pra ir ali no nordeste E voltar rapidão Não vou fazer aquela Viajada das 7 entregas Maranhão Estrada de terra Aquela demora toda Uma entrega por dia E tal Vou ali no Maranhão Descarrega e volta Exagerando Uma semana pra ir Outra semana pra voltar Da 15 dias Mas eu não vou bater o martelo Numa data certa Pra vocês Entendeu? Então através desse vídeo Eu quero Passar essa mensagem Pra vocês Quem comprou Dá uma seguradinha Que antes do Natal Sai Tá? Antes do Natal Sai De qualquer forma Eu peço muito Muito a compreensão De cada um de vocês Não sei se eu devo Pedir desculpa Por Por não fazer O sorteio no dia Eu não sei O que que eu digo Pra vocês Mas a carreta Vai sair A carreta Tá na frente Da minha casa Lá em Tijucas Tá bom? E Ela vai ser sua Por 30 reais Quem quiser comprar Quem quiser adquirir Tá bom? Eu peço que compre Peço que participe Pra que Saia o quanto antes Mais rápido Ou melhor E quem sabe Até Até lá Nesse dia 18 Que eu tô calculando Mais ou menos aí A gente tenha Realmente alcançado Um valor Significativo Tá bom? Eu não sei mais O que que eu falo Pra vocês aqui Na verdade Eu tô meio Com Com vergonha Mas é É necessário É preciso Tá bom? E agradeço A cada um Que comentou A cada um Que chegou até mim E Falando que eu não devo fazer Que eu não E eu comecei a pensar Analisar Pô Foi tão sofrido Comprar aquela carreta Pagar aquela carreta Lembra que eu falei Pra vocês Que eu tinha Um problema Documento Que ela tava presa A presa não Do recibo dela Eu tinha empenhorado Ela Tinha um problema Deu tanto trabalho Pra pagar Essa carreta Ela me custa Quase 50 mil reais Agora eu vou entregar Por menos de 10 Comecei a pensar Isso assim A ficha começou a cair Sabe? Às vezes a gente fala As coisas por empolgado Empolgação E essa carreta Ela tem Claro que quem comprar Não vai arcar com isso Ela tem um mil reais De documento pra pagar Umas multas Botar em dia e tal Quer dizer Além desse 10 Que eu recebi Eu tenho que gastar Mais um mil Pra documentar E transferência Tudo certinho Pra entregar Pro ganhador Tudo em dia certo Jamais vou entregar Uma coisinha rolada Pra alguém Tá bom? Então eu espero Que vocês tenham entendido É só pra avisar vocês Que o sorteio Não vai sair Dia 27 agora Vai sair No mês de dezembro E eu vou passar pra vocês A data mais correta Valeu? Tchau 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 Tchau